A igreja católica reza com salmos, sempre foi assim, salmos que expressam constantemente o sentimento da igreja perante o seu Senhor. A igreja aprendeu desde o início a rezar com salmos. Os judeus também faziam isso, os salmos são hinos, na língua original Terrilim significa hinos, que é no hebraico da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. 200 anos antes de Cristo, alguns judeus traduziram o texto hebraico para o grego. Essa é a famosa tradução que nós chamamos de tradução dos 70. Nessa tradução aparece uma peculiaridade com relação a palavra salmos. Até o momento presente, salmos são hinos, Terrilim no hebraico. Quando eles traduzem para o grego, eles se fixam mais no instrumento que acompanha a salmodia, como se fosse um violão. Só que o violão da época, aquele instrumento de cordas que acompanhava o canto dos salmos, era chamado em grego de psalterion. Daí vem a palavra salmos, que passou para o latim e que passou para a nossa língua portuguesa. Então, olha só que interessante. Por um lado, são Terrilim, hinos. Salmos, por outro lado, quando traduzem, são como que instrumentos. Psalterion é o instrumento que acompanha o canto. Por isso, nos domingos, nós temos o costume de cantar o salmo. Durante a semana, não, porque a missa é mais rápida, meia hora, 32, 35 minutos, então a gente não canta salmos durante a semana. Mas no domingo, a gente tem o costume de cantá-lo. Porque o salmo foi feito para cantar. O espírito do salmo é Terrilim, hinos, e psalterion, instrumento. Hinos para serem cantados com um instrumento. Louvores a Deus. Nós não temos salmos somente no Antigo Testamento. Existem salmos do Novo Testamento, de alguns exemplos. Lucas capítulo 1. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Isso é um salmo do Novo Testamento. Uma poesia lírica, que é um salmo. Ou, por exemplo, Filipenses 2, de 6 a 11, que canta a descida de Deus das alturas, sua paixão, sua ressurreição, e depois a subida. Salmo do Novo Testamento. Aqueles cânticos do Apocalipse, que fala a voz, o louvor, a honra, a glória, a majestade, o poder, em certo sentido, também são salmos do Novo Testamento. Colossenses 1 tem um salmo fantástico. Efésios capítulo 1, um salmo fantástico. Nós temos vários salmos do Novo Testamento. A igreja reza com os salmos constantemente, com esse gênero de literatura, porque os salmos são como que a profecia do Evangelho. Nos salmos, como que antecipadamente, mil anos atrás, nós já temos a profecia do Evangelho. Nos salmos, nós encontramos Cristo. Nos salmos, nós encontramos o nascimento de Jesus. Nos salmos, nós encontramos a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Nos salmos, nós encontramos a igreja. Nos salmos, nós encontramos cada um de nós. Nos salmos, nós encontramos os nossos sentimentos plasmados naquele tipo de literatura. Mas como encontrar Cristo nos salmos? Pois é, com a linguagem profética. Antecipadamente, o salmista parece que está vendo uma realidade futura, que ele já canta no seu hoje, mas que ainda está chamado a cumprir-se quando Jesus Cristo voltar. E eu falo tudo isso porque eu queria que a gente aprendesse a rezar com os salmos. Porque a igreja reza com os salmos. Os padres da igreja católica têm que rezar todos os dias de 10 a 13 salmos. É salmo demais. Pela manhã, reza 3 salmos. Isso a gente chama de laudes. Pela tarde, reza outros 3 salmos. Isso a gente chama de vésperas. Mais ou menos ao meio-dia, a gente reza mais 3 salmos. Chama isso de hora média. Em algum momento do dia, a gente reza mais 3 salmos. E chama isso de ofício de leituras. E antes de dormir, mais 1 ou 2 salmos. E a gente chama isso de completas. É salmo demais. Eu, como sou uma pessoa prática, rezo tudo pela manhã. 10 a 13 salmos. Cabou. Está feito, né? Mas não precisa fazer como eu. Tem padre que faz direitinho. Pela manhã, pela tarde. Eu faço tudo pela manhã. Em meia hora, pronto. Está feito, né? E depois o dia está para fazer outras orações. E para fazer outros trabalhos. A igreja reza com os salmos. E hoje, se vocês observaram bem, o salmo que nós cantamos é o salmo 1. Eu vou mostrar para vocês, como no salmo 1, está contido o evangelho que é Lucas 6. No salmo 1, está contido Lucas 6, versículo 17 e dos versículos 20 a 26, que é o evangelho de hoje. Vejam, vejam só. O salmo 1, fala que existem dois caminhos. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Lucas 6, capítulo 6, fala que existem dois caminhos. Bem-aventurados. O que é um bem-aventurado? É um makarios. Na língua grega do Novo Testamento, que significa feliz. É o caminho dos justos. Mas também fala, ai de vós. Ai de vós, ímpios. É o caminho dos ímpios. Vejam só, Lucas, capítulo 6, contido profeticamente no salmo 1. Mas vou continuar provando. Dois caminhos. Duas lógicas no evangelho que estão presentes no salmo 1. Depois, o salmo 1, fala que existem três tipos de gente ruim. E esses três tipos de gente ruim, juntos, perfazem como que um quarto tipo. São os quatro ais do evangelho. Lucas 6. Mas também diz que tem três tipos de gente boa. E esses três tipos de gente boa, mais um quarto, que é como que o resumo dos três, perfazem as quatro bem-aventuranças de Lucas. Vamos avançar mais. Segundo o salmo 1, quais são os três tipos de gente ruim? Na gradação correta, tá? Ímpios, pecadores e zombadores. Ai de vós, ricos, saciados e os que riem. Agora vamos mostrar a correlação dos dois. O que é um ímpio? Primeiro nível de maldade, tá? Um ímpio é uma pessoa que não sabe que Deus é seu pai. O piedoso é aquele que sabe que Deus é seu pai. O ímpio é aquela pessoa, no fundo ela não é tão má. Ela é má, mas não tanto. Porque assim, ela não reza, ela não ama Deus, ela não sabe que Deus é seu pai, mas é aquela típica pessoa mais indiferente, aquela pessoa que não está nem aí. Esse é o ímpio da Sagrada Escritura. É uma pessoa que está cheia de si, a tal ponto que ela não está aberta para receber Deus, porque ela tem dentro dela muito ela mesma. Então ela fica indiferente a todo o restante. Aí Jesus fala, ai de vós, ricos, são os ímpios do primeiro nível, tá? Pessoas que estão tão cheias de si, mas tão cheias de si, que elas são indiferentes para os projetos de Deus. Não é que elas se preocupam, é que elas simplesmente não se preocupam com o tema Deus, oração, igreja. Elas estão cheias de si. E enquanto elas estiverem cheias de si, ricas de si mesmo, no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua avareza, é que Deus não pode caber. Porque ela está cheia de si. O coração dela não cabe outra coisa que ela mesma. Ai de vós, ricos. É o primeiro tipo de gente ruim que o Evangelho está falando e que o Salmo também está falando. Segundo nível. O segundo nível são dos pecadores. Esses são pecadores. São pessoas, assim, que pecam, sabem que é pecado e não querem sair do pecado. É um tipo de gente ruim, mas refinada. Tem como que uma refinação na maldade. E aí Jesus Cristo fala assim, Ai de vós os saciados. Essas pessoas que se saciam no pecado. Amam o pecado. De maneira emperdernida. De maneira fixa. E não tem quem faz eles desistir. Ai de vós os saciados. Vejam só. Enquanto o Salmo 1 fala dos pecadores, Jesus Cristo em Lucas 6 fala dos saciados, mas se correlacionam. E finalmente o terceiro nível de gente ruim. São os zombadores. São aqueles que não só não ligam para Deus, pecam, gostam de pecar, promovem o pecado. Nas redes sociais, no trabalho, eles promovem. E quando você fala de Deus para eles, eles riem na sua cara. Riem porque você vai para a igreja. Riem porque você reza. Zombadores. É o terceiro nível de maldade. Não, não é uma pessoa indiferente. Não é uma pessoa simplesmente empedernida no mal. É uma pessoa que é, mas é consciente, e que além do mais, ri da cara dos piedosos. Ri de Deus. Ri da igreja. Ri de tudo que é sagrado. Olhem só. Lucas capítulo 6. Vejam só como o evangelho está contido no salmo. Ai de vós que agora rides. Esses são os ímpios. Esses, como diz a escritura santa, não ficarão de pé no dia do julgamento. Por outro lado, está o caminho dos justos. O caminho dos justos. Os justos, diz o salmo, olha só que interessante, seu prazer está na lei de Deus. E ai Jesus Cristo fala assim, bem-aventurados os pobres. É que os pobres não tem muito. Não estão cheios de si. Não encontram prazeres nas regalias dos ricos, cheios de si mesmos. Eu não estou falando aqui de pobre e de dinheiro, tá? Porque Mateus capítulo 5 explica mais a bem-aventurança de Lucas quando diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Então é interessante isso aqui. São pessoas, os pobres em espírito, são aquelas pessoas que como que se esvaziam de si mesmo para que nelas caiba a presença de Deus. São pessoas que seu prazer está na lei de Deus, diz o salmo. Segundo nível, de pessoas justas. Esse era o primeiro nível. Tem nível de maldade e tem nível de bondade. Segundo nível de bondade. O salmo diz, o justo é aquele que medita a palavra de Deus dia e noite. Impressionante. É aquela pessoa que se mantém na presença de Deus o tempo todo. E Jesus Cristo diz assim, bem-aventurados os famintos. Famintos são aqueles que, como tem fome de Deus, medita a palavra dia e noite. Vejam, Lucas 6, dentro do salmo 1. Terceiro nível de bondade. Os justos são como árvores bem plantadas. Essa é a expressão que eu mais gosto. Árvores bem plantadas à beira do rio que sempre dão frutos. E Jesus Cristo diz assim, bem-aventurados os que choram. É a mesma coisa. E vou explicar por quê. Sabe, não é verdade que muitas vezes vocês falaram para algum amigo, olha, eu queria fazer tal coisa, é meu sonho. E talvez essa pessoa falassem para você, você não consegue. Você não é capaz. E aí você recebeu um balde de água fria. No outro momento, você falou para outra pessoa que você tinha muita confiança, olha, eu vou te contar uma coisa que é muito importante para mim, não conta para ninguém, não. E não é que o sujeito contou? Nova decepção. Às vezes você chega todo entusiasmado com um projeto, com uma coisa, aí vem aquele bombeiro de Deus, que tem um balde assim, joga água fria em cima de você, só para acabar com os teus sonhos. De decepção em decepção, a gente aprende a lição da primeira leitura, Jeremias, né? Maldito homem que confia em outro homem. Aqueles que choram, bem-aventurados os que choram, são aqueles que aprenderam, que não tem que ficar confiando no ser humano. Eles aprenderam aquilo de Mateus, capítulo 6. Quando orardes, entra no teu quarto, conta só para Deus, fala só para Deus, rasga o coração diante de Deus, vira como que uma criança mimada diante de Deus, que você conta tudo para o teu pai do céu, tão mimado, que se essa pessoa mexer com você, você fala para ela, olha, eu vou contar tudo para o meu pai. Aí a pessoa descobre o valor da oração, ela fica plantada à beira do rio, finalmente descobriu o que é rezar. Ela fica plantada mesmo, no choro, e nesse momento onde parece que ela está sendo afundada, na verdade, ela está sendo plantada, através do sofrimento, através da dor, através da tribulação que dói, 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 mas Deus está te plantando. E depois que passe um tempo, então, é preciso que as raízes cresçam muito, a tal ponto que para fora a pessoa possa ser uma árvore grande, grande, grande. Nesse momento, a pessoa vive essa perspectiva do crescer para dentro. Já viram aquelas árvores grandes que você não consegue abraçar? Gigantescas com um tronco enorme, não é? Esse tipo de árvore, quanto maior, quanto mais imponente, quanto mais o tronco for forte, poderoso, mais tem raízes fincadas no chão. Crescer para dentro para conseguir crescer para fora. O Salmo 1 é uma grande lição de como confiar em Deus. No fundo, a grande mensagem desse domingo é uma grande confiança em Deus. De tal maneira que com o passar do tempo, a gente seja como aquelas crianças pequenas que parecem que são de borracha. Elas caem, choram um pouquinho e depois continuam a brincar. Quando as pessoas nos ofendem, nos massacram, quebram os nossos sonhos, derramam água fria sobre os nossos projetos e a gente fica como que afundado, se você já está afundado, já cresceu para dentro, só que em Deus, só que em Deus, essas coisas não vão te atingir muito. claro que você vai sentir, porque nós somos humanos, temos um coraçãozinho, dói, mas pouquinho. Você não fica mais profundamente magoado, porque você é como uma árvore que cresceu para dentro, você tem raízes, você tem um tronco poderoso, você é frondoso, é a partir de então que nasce a verdadeira caridade. Porque você não somente cresceu para dentro, tem um tronco forte para fora, é frondoso, dá frutos e olha só que interessante, você ainda presta para dar sombra para os outros que tentam te machucar, que tentam te ferir, que tentam te massacrar, você ainda dá sombra para eles. é aí que surge a verdadeira caridade, 1 Coríntios capítulo 13, o amor não é invejoso, o amor compreende, desculpa tudo, perdoa tudo, porque você já não é mais um ofendidinho, chateadinho, nervosinho, fraquinho, tudo te derruba, tudo te afunda, por quê? Porque você é como essa árvore que não cresceu muito para dentro, tem um tronco bem fininho e qualquer machado, o machado nem chega perto de você, simplesmente fazem um gesto e você já se encolhe todo, agora uma árvore forte, você pode bater o machado ali, não acontece quase nada, a fortaleza vem de uma grande confiança no nosso Pai do Céu, eu admiro a confiança que São Paulo tem em Deus, é maravilhoso, observem bem, São Paulo em um determinado momento para a comunidade de Coríntio diz assim, meus queridos, eu não me importo ser julgado por vocês, eu não me importo ser julgado por nenhum tribunal humano, quem me julga é o Senhor, se vocês se vocês me criticarem, a crítica de vocês não muda o conceito que Deus tem de mim, mas se vocês me elogiarem, o elogio de vocês não muda o conceito que Deus tem de mim, porque Deus sabe tudo, conhece tudo, ama infinitamente, e aí São Paulo pode falar assim, não me importa nada se vocês me julgarem, não me importa nada se um tribunal humano me julgar, quem me julga é Deus, eu vivo na presença de Deus, eu rasgo meu coração é diante de Deus, eu confio nele, que liberdade interior, é uma liberdade interior soberana, soberana, nada me afunda, nada me massacra, como as crianças de borracha, claro que eu sinto um pouquinho, choro no meu quarto diante de Deus, mas logo estou brincando, agora, vai um velho se machucar, quebra, tem que fazer cirurgia, crianças não, crianças caem, choram e continuam a brincar como se nada tivesse acontecido, a gente tem que ser criança de borracha, porque essas crianças parecem de borracha, nosso pai do céu é maravilhoso, Lucas capítulo 6, quer nos tornar felizes, Jesus quer nos tornar felizes, pessoas que não se abalam por essas coisinhas, sentem um pouquinho, temos coraçãozinho, mas não muito, nada te afunda, que nada te afunde, que nada te derrote, porque você cresceu para dentro, porque você tem um tronco poderoso, e além do mais, você cresceu tanto na caridade de Deus, que você é tão frondoso e tão cheio de frutos, que você pode abrigar até os teus inimigos e dar sombra para eles, que eles também recebam as frutas, que caridade imponente a de São Paulo e a dos santos, cujo segredo estava precisamente nessa confiança absoluta no Senhor, de tal maneira que nos homens, sim, a gente confia, mas é muito relativo, muito relativo, porque quem me julga é o Senhor, estou nas mãos de Deus, seria tão bom se a gente pensasse, rezasse e nessa semana colocasse em ação esse desejo de crescer em confiança em Deus, desse jeito que eu falei, como uma criança pequena, que parece de borracha, essas pessoas depois podem fazer um bem enorme a todas as outras pessoas e por mais que elas sejam machucadas, não acontece nada, estão sempre apoiadas no seu Pai do Céu, vamos ter essa liberdade interior, liberdade interior, muito mais importante do que liberdade exterior, uma liberdade interior soberana, peçamos a Deus, rezemos sobre estas coisas e vamos tentar no nosso dia a dia ser muito, muito, muito filhos de Deus, essas pessoas que meditam a lei de Deus dia e noite, essas pessoas que são como árvores plantadas na beira do caminho ou como de Jesus, essas pessoas que são felizes porque choram, mas elas choram diante de Deus, elas rasgam o coração diante de Deus, elas fazem uma oração profunda que redunda em toda a vida e enquanto crescem para dentro crescem para fora e de maneira soberana como a liberdade interior igualmente soberana para fora para fora e para fora